Você não começou do Bellos, né? Você teve uma carreira sem Bellos da Noite. É, mas eu conheci o Bellos da Noite bem no começo também. Eu comecei a dançar em 2012 e... 2012? É, 2012. Eu comecei a dançar mesmo nas baladas em 2013. Mas eu conheci o Bellos da Noite bem cedo. Aí eu dancei um pouco com o Bellos e depois a gente deu uma afastada, fiquei um tempinho sozinho e depois a gente ia dançar com o Bellos. Mas eu e Bellos da Noite a gente tem uma ótima parceria. Trabalhar com eventos, vamos falar assim, eventos. Vamos colocar tudo numa balagem só. Trabalhar com eventos, às vezes as pessoas pensam que não é trabalho. Mas muito pelo contrário. Trabalhar com eventos é a mesma coisa se você trabalhar na empresa. Por quê? Porque você tem um compromisso de horário, você tem um compromisso de vestimenta, você tem um compromisso de aparência. Então é tipo assim... Pode tudo, tipo, é aquela coisa. Não cobra nada, mas tem que entregar tudo. Então, pra pessoa trabalhar com eventos, ela tem que ter um perfil mais rígido. Por o fato de não ter esse vínculo empregalístico, tem que ter uma pessoa de um perfil mais rígido pra cobrar essa entrega, entendeu? Acho que as pessoas às vezes confundem um pouco as coisas. Ou Elton, só pra finalizar, fala um pouquinho do seu Lipan. O que você pegou dessa coisa do seu nome? É o Elton Leite, virou o senhor Leite, né? Virou o senhor Leite. Meu nome é o Elton Leite mesmo, tá, pessoal? Não mudei meu nome, é o meu nome. É mesmo. E isso é legal porque mostra isso que a gente tá falando da valorização do Gogo Boy, que antigamente o povo inventava nome, inventava tudo com medo, com respeito, da reflexão que podia vir, né? Ah, exatamente. Quando eu comecei a dançar eu nem pensei nisso pra falar a verdade. Não? Você teve problema com família? Imagina, eu sou família de evangélico. Meus pais são pastor, praticamente. Ah, é? Eu? Eu pensei na igreja, gente. O Lucas também tem a mesma coisa, ele já veio dar essa entrevista e falou também que a família dele é evangélica e aceitou bem. Aceitou bem, meu nome, meu nome. Aí, gente, porque é normal, é dançar, dançar. Até porque, Anderson, eu tenho... Como eu comecei a dançar muito novinho, eu trabalhava durante o dia. Hoje eu trabalho durante o dia, tá, gente? Eu trabalho na noite, no final de semana eu faço show, mas também durante a semana eu também tenho meu trabalho. Então, eu sempre tive, sempre tive dois empregos. Então, sempre fui, foi um para lá o outro. Então, nunca ninguém falou nada pra mim, não. E eu sempre dividi muito bem as coisas. Eu ia te falar isso. Hoje a gente tava ali nos pastores brincando, né? E você falou, eu sou evangélico. E eu já vi que você já postou na rede social uma vez, um histórico, alguma coisa assim. Então, assim, é o que eu falo. A gente tem que também ter esse equilíbrio que vem da religião, né? Exatamente. Religião é... Não importa qual seja, tá, gente? A gente tá brincando aqui. Mas, religião, acho que é uma coisa muito importante na vida de qualquer um. Porque é um pilar da vida. A pessoa tem que ter fé. Tá? Não importa qual é a sua religião. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar em alguém. Porque as coisas acontecem todos os dias, toda hora. Então, você tem que ter um apego superior com alguém. Eu acho isso muito importante. Então, equilíbrio que vem, né? Equilíbrio que vem. Eu acho isso muito importante. E aí, agora, quando a gente falando de religião, eu ia falar do seu olifanto, eu vou cortar. É, vamos voltar para o final. Foi embaixo dele dançando aí pra gente cortar o assunto. Quando tem... Aí você pega a história do seu nome, né? Wellington Leite. No Leite. No Leite. E aí o Leite tem outra conotação que é a gozada. Tem essa cobrança no material que você passa ou não? Tem. Tem, sim. Eu entrego... Gente, eu faço vídeo solo, tá? Eu não tenho vídeo meu transando nas plataformas. É porque eu sou casado. Só para o pessoal entregar o conteúdo solo. Mas eu faço jus ao meu nome. Hum... Eita! Então, eu sei o Leite mesmo. É, eu faço jus ao meu nome. É, porque eu fico imaginando quando você fala, as pessoas já imaginam lá... É, porque quando a pessoa fala... Vai ter gostado, vai ter o Leite. É assim... É até engraçado porque a gente, quando a gente está dançando, então você fala uma pessoa... Aí... Eu não sei porquê, mas quando você fala o Leite, as pessoas já olham assim... Leite, eu falo... É, gente. É meu sobrenome. Mas aí já associou uma coisa a outra, aí já viu. E acaba virando seu marketing. É, já acaba virando meu marketing. Meu... Vou passar meu Instagram primeiro. Mas... Inclusive, caiu há pouco tempo, né? No Instagram. No Instagram... Você estava bombando lá, né? A gente fica, né, Anderson? Porque querendo ou não, no Instagram a gente tinha 11 anos. Uhum. E eu nunca tive, tipo, bloqueio nem nada. E hoje, infelizmente... Infelizmente, até vou contar uma história aqui, gente. A gente que trabalha aqui na noite de São Paulo, passamos por um período aí que muitas contas caíram. É uma caça bruxa, parece. É uma caça bruxa. É uma caça bruxa. Então a gente já estava tomando cuidado. Aí você viu o que aconteceu ao redor. Você se conhecia mais. E, cara, pra não gostar nada a ver, cara. Foi na segunda-feira eu tinha postado um negócio, tipo, uma notícia de Guarulhos. Tinha feito um card de manhã. Eu sou de Guarulhos. Algumas pessoas sabem. Eu sou de Guarulhos. É, a gente já falou isso, tá? É. E aí o Instagram Guarulhos postou uma notícia e eu achei interessante compartilhar no meu perfil. E logo em seguida eu tomei um bloqueio na minha conta. E aí eu fiquei meio sem entender o que tava acontecendo. Até pensei que tava sendo hackeado. Liguei pra um colega meu que perdeu a conta recentemente. Ele falou, olha, ele tá acontecendo isso e isso. É normal? Ele falou, é, cara. Os caras tão querendo banir sua conta. Mas aí você pode fazer um pedido de apelação pra eles reavaliarem sua conta pra não ser banida. Aí eu fiz, cara. Foi uma hora. Eu fiz o pedido de apelação. É. Aí eu recebi o e-mail de confirmação da entrega do pedido de apelação feito pelo Instagram. Uma hora depois eu falo o banheiro da conta. Eu tô te falando que aqui da Hot já tivemos aí desde que a gente montou e dos últimos meses pra cá é uma atrás da outra. Tanto que agora eu criei cinco perfis mas dois já caíram, assim. Parece que é uma coisa de... O Instagram não te dá satisfação nenhuma do porquê, né? Exatamente. Caiu, caiu, tchau. Infelizmente, o Instagram hoje, 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 vendo assim... Uma opinião minha, tá, gente? Não vale de nada, mas vendo assim... Parece que o Instagram tá querendo monetizar demais a plataforma. Perdeu o sentido. Por que perdeu o sentido? O Instagram antigamente, gente, lá atrás, hoje eu tô falando dez anos, dez, doze anos atrás, era só pra postar foto. Era só um... Era tipo, era um Twitter, vamos falar assim. Você só postava foto. Só isso. Aí veio passando o tempo, ele veio se modernizando, foram surgindo redes sociais novas, e ele foi meio que se modernizando conforme as redes sociais. Só que o jeito que parece que a coisa tá tomando a proporção parece ser isso. Por que eu falo isso? Porque a gente é... A gente que trabalha com eventos, trabalha na noite, e é criado de conteúdo, a gente aprende a ter um olhar crítico de internet. O que eu quero falar com isso? Você olha perfis e analisa. Você fala, pô, meu perfil caiu por causa de uma... Talvez por causa disso. Mas aí você olha o perfil de outras pessoas e fala, mas o que... Sabe? Tem gente que posta uma coisa tão pior que o perfil não cai. Aí você vê que tá um custo de verificação, às vezes você vê que tem uma pessoa aí que funciona demais, entendeu? Então, você vê que perdeu um pouco esse sentido de uma rede social... Como posso falar? Pra diversão e tava se monetizando muito. Virou negócio. Olha, reforçando... No dia 26 de outubro, é o último sábado, a festa especial que a gente vai estar lançando o conteúdo que a gente tá gravando hoje aqui. Você pode acessar pelo papomichot.com.br. Wellington, obrigado, hein? Eu que agradeço, gente. Beijão e não perde, viu? A 26 é a festa. Tchau. 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 Tchau.